Música Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou Sirius e hoje eu serei o seu fitrão Trazendo pra vocês aqui as primeiras impressões desse game chamado Tales Cassino Escape Esse jogo aqui galerinha tá na Steam, eu vou deixar pra vocês o link na descrição E ele é um jogo que me chamou bastante atenção por ser um jogo feito no RPG Maker E a gente vai dar uma olhada nele, é uma espécie de jogo de terror, RPG e pode jogar com o controle Vamos ver o que vai ser aqui desse Tales Cassino Escape Lembrando que esse vídeo aqui vale mais carecões na Live Stream Então comenta e deixa o seu like aí e bora pra gameplay Ok galerinha, o game começou de fato E uma coisa que a gente precisa ter desde o começo é a mente aberta Porque a cara desse jogo aqui é RPG Maker O jogo grita RPG Maker, né? Pra quem não conhece o RPG Maker Toma uma porrada armário, vou quebrar esse armário aqui Eita, deu um miss no armário, fala sério Tô dando um miss no armário Pra quem não conhece o RPG Maker é uma plataforma Que você pode desenvolver jogos bem parecidos com esse daqui No caso, tá? Eu não quebro a cama? Por que eu quebro o armário e não quebro a cama? Tô jogando no controle do Xbox 360 Dá pra jogar no teclado também Tá Isso é um tutorial Ok Apertar para baixo Para selecionar Tá, e eu tenho diversas ações aqui Que medo O que eu posso fazer aqui? Start eu tenho uma habilidade O X eu tenho outra Aqui eu bato Aqui eu dou Ah, aqui é um dashzinho, ó Ih E eu gasto MP Tá mostrando ali em cima, ó Tá Aperte aquele botão para atacar os inimigos Ok Tome É, curirim Sai daqui Ele morreu Ele dropou um negócio Sai Ah, nem tira Nem tira dano Sai pra lá, mano Sai, sai daqui Matar esses capanguinhas aqui Tome Tome Aqui Eu vou ter que abrir isso de alguma forma Temos um puzzle Isso é interessante Tá A gente precisa acionar a alavanca A gente pode combinar o ataque para criar diferentes combos Legal Temos que usar aquele botão de habilidades Desce pra frente Comece o combo Que complexo Espero que não seja exatamente dessa forma Peraí Coloca o RT aqui Que eu tô ficando louco Mas eu apertei o RT e não foi Ah Tá Entendi Aí Que legal Tem uns kick times pra você usar Entendeu Achei interessante a forma com que eles encontraram pra criar esse tipo de recurso Pra quem não sabe, galerinha Eu antes de ter um canal no YouTube Eu já tive um site de jogos E antes de ter um site de jogos Eu Me aventurava a desenvolver Ah Tá Eu me aventurava em desenvolver LB Vamos equipar isso daqui A desenvolver games no RPG Maker Nunca cheguei a desenvolver um game em si Mas eu já brinquei muito com a plataforma Já tentei criar alguma coisa Baixei diversos resources na internet Criava mapinhas assim Bem parecidos com esse daqui Ficava sonhando Como vai ser o meu jogo no RPG Maker Frequentava fóruns Que isso, cara? Parecia uma bruxa aqui Frequentava fóruns Discutia sobre assuntos Pra saber quais eram as novidades Aqui eu não posso passar Então, assim A minha história com o RPG Maker Ela é uma história Bem Caraca Bem honesta nesse Pô, mas aí Que que é isso aqui Que você tá fazendo Aí Você me matou, ué Toma E um combo cabuloso Beijinho É uma história bem honesta Pra ser sincero, tá? Quando eu vejo algum joguinho No RPG Maker assim Eu fico de olho Pra ver o que a galera Tá criando Porque na época que eu mexia com isso Há, sei lá Dez anos atrás Tinha o RPG Maker 2003 Se eu não me engano Depois teve o RPG Maker XP Depois teve o VX Alguma coisa E hoje em dia eu não sei nem Em qual Versão Do RPG Maker Nós estamos, né? Tá, pra summonar o meu petzinho Ah, uma coisa que eu queria falar Sobre esse game aqui Chamou bastante atenção Na hora que eu vi a descrição lá Falava assim Você pode ter pets no jogo E os pets são pessoas Tá, mas você vai ficar jogando essa magia aí Sem eu pedir? Já começou a palhaçada, né? Toda vez que você upa Você ganha pontos Tá, a gente pode usar esses pontos Para upar os nossos atributos Tá, tudo bem Depois a gente Caraca, velho Tá, temos aqui Coisas Interessantes Tá, como é que eu saio daqui? Ah, tá Vamos fazer a nossa distribuição Aí onde eu tava mesmo Sobre o RPG Maker Hoje em dia eu não sei Em qual versão que tá o RPG Maker Mas vou falar pra vocês, viu Eu nunca cheguei a desenvolver nada No RPG Maker Muito pelo contrário Eu acho que eu perdi muito tempo E acabei não criando nenhum projeto Mas eu desenvolvi muito A questão de entender Que as coisas Elas funcionam de formas Que a gente precisa estudar Porque na época Quando eu tava mexendo No RPG Maker Eu não entendia nada Eu não entendia nada Mas eu ia procurando Tutoriais Eu ia vendo discussões Eu ia mexendo Tendo curiosidade E... Ah, mano O que você tá fazendo, cara? Perfect É, mas eu perfect Eu nunca consegui quebrar isso daqui, não Porra, esse pet tá chato pra caramba, velho Como é que eu tiro essa merda? Sai Aí, eu ia estudando bastante Entendeu? Aí eu fui começar a entender Que eu podia aprender as coisas Por conta própria É claro que quando você tem um auxílio E tudo mais As pessoas te ensinam Você tem alguém que pode te guiar Ah, de forma Mais elaborada, né? Mais estudada Onde você vai iniciar alguma coisa E aquilo ali vai te levar a um objetivo É muito mais fácil Mas... Me ensinou bastante Que eu era capaz De aprender coisas diferentes Se não as coisas básicas Que a gente já tem aí na vida Entendeu? Então... Eu fui aprender um pouco De linguagem de programação Como funcionava A... A questão do si, né? Ou você tem informação em alguma coisa Ou você não tem informação E com isso você pode programar Muita coisa E esse jogo aqui Ele funciona Basicamente dessa forma também, tá? Existe informação E não existe informação E... Falando do programa em si Do RPG Maker Existem diversas comunidades Muito grandes Eu não sei se hoje em dia Essas comunidades estão tão grandes assim Mas... Tá Ah, tá Eu posso pausar E despausar As habilidades do meu patch Tá pausado, amiguinho Você não vai soltar mais habilidade De jeito nenhum Agora tá despausado Vai lá, bate nos caras Vem Eita porra Mas existe uma galera que... Mano, eu consentei o ataque Existe uma galera que de fato estuda E que leva isso daqui a sério Eu conheci um cara chamado Mog Hunter Ele era um brasileiro Que estava morando no Japão Na época Tá, mas isso daí eu já summonei meus pets Temos um carequinha agora Cada um tem um estilo de habilidade diferente Entendi Ele vai mandar a pedra pra jogar ali no Switch E aí ele era um brasileiro Que doideira, cara Encontraram várias saídas aqui pra isso E ele morava no Japão E eu não sei se o site dele ainda tá funcionando Mas chamava Atelier RGSS Que era basicamente como era chamada Linguagem de programação Utilizada na época, né E ele fazia uns jogos bem daora, sabe Umas coisas bem incríveis Ah, tá Ele tem propriedades diferentes ali Ah, chega Que isso aqui que apareceu aqui O cara encheu a Viu o Super Saiyajin Shayla, aprenda uma nova skill Vai, Shayla Sua incrível Tá Eu posso usar essa skill aqui É, mas o mapa O mapa virou, amiguinho Peraí Não, mas como é que eu uso? Ah, tá Tome Caralho, olha só Eu vou falar pra vocês aqui Eu sou sincero, entendeu É Eu ficaria muito feliz Se eu conseguisse fazer algo assim Tá Já equipei, mano Você não tá entendendo Que eu tô fazendo isso Morreu também Se eu ficar aqui Ele vem pra mim Não vem, né Ah, tá ali, ué Cara, que doideira Cadê esse safado Apareça Cadê esse safado, apareça Cara, interessante A premissa aqui é bem bacana Eu posso sumonar pets Que são pessoas E eu tenho que escapar aqui Do casino E eles criaram até umas animaçõezinhas E tal Achei bem feitinho Achei bem feito Bem honesto Curti, curti Bacaninha E aí Tá, não foi um sonho não Viu, amiguinha Tá, então vambora Vamo fugir Chega de papo A galera não quer saber De conversa Vambora Ih, tá salvando Porra essa, amigo Você que era querendo É Vamos ver os nossos Equipamentos Como que era mesmo Pera aí Equipamento Skill, 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 skill Skill Não Nossa, pera aí Que eu me perdi totalmente aqui Essa aqui é a minha skill Eu quero saber Onde que eu equipo A minha coisa Aqui É o LB Eu não sou muito bom Com controle, tá Peguei um ticket Vou jogar no cassino E aí Seus malditos Cheguei Merda Então pera aí Então pera aí Não Pera aí Pera aí Ah, não tenho pet Cadê meus pets? Toma Ah, vou matar a véia Toma, véia Level up Estou esquecendo Que eu posso depredar Todo o cenário Ou parte dele Vamos dar uma depredada Aqui Mas eu dou miss Num armário Cara Vou segurar Minha lança Não pode segurar Não tem ataque especial Com a lança Não tem Vou ficar dando miss No armário Numa gavetinha Numa mesinha O que que é isso? Ah, dropei eggs Ok Como eu sou burro Como eu sou burro Agora não tem como mais Como eu sou burro Devia ter feito O negócio direito Agora já era Será que se eu fechar A tela e abrir De novo Ela volta? Droga Ninguém vai me parar não Nana Nina Não Então chega aí Incrível esse combo Incrível É galerinha Infelizmente Olha Vou te contar Uma história Aqui Perdemos Esse quadro Está balançado Dropei uma chave Infelizmente Nós Não Vamos Pegar Aquele Ezinho Lá Nem vamos Saber Para que é Porque eu fui burro Eu tinha que ter Empurrado a pedra Primeiro Para depois Empurrar a outra Pedra E aí O que Aconteceu Adorei Esse sistema De combo Deveria ter Um sistema De combo Assim no Smite Com alguns Personagens Incríveis Sai fora Se tem um Boomerang Eu tenho uma Lança Nossa Eu vou subir Aqui Porque tem Uma galerinha Ali Não Não quero Fazer combo Desculpa Desculpa Não quero Fazer Esse combo Eu acho Que eu consigo Cair Ali Não 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 consigo Não Olha Tem letras Eu tinha Que pegar O Easy Escrever A palavra Easy É isso mesmo Ou não Vou pegar A letra X Não faz Sentido X X Não Existe X Não Existe Ah Porque Ela vai Até Numa linha Um pouquinho Maior Né Nossa Tadinha Da Velha Ok Essa bandeira Aqui Eu não sei Se é um Checkpoint Vamos abrir o banheiro Peguei o banheiro Peguei um super egg Ah não mata o rato Nossa o rato está me saboando Deixa eu só Deixa eu só ver um negocinho Aqui Eu posso distribuir esses pontos Ok Não MP não Como é que volta? Ah tá Vou aumentar o HP Eu não tenho o pet Ainda Será que eu posso criar o meu próprio pet? O que é isso? Tá acontecendo Ninguém vai me pegar Vem cá Velha Vem cá Olha Eu tô com Eu tô com confusão Sei lá o que aconteceu Ok Level up novamente Mais uma banderola E vamos descer aqui Ei Que isso? Será que é um boss? Peraí Eu vou descer por aqui Eu já quero enfrentar ele direto Opa Tem uma letra T aqui também Ah Entendi Vai formar a palavra exit Que é sair Que? Ok Tudo bem Voltamos Bem próximo daquilo que a gente já estava Entendi Eu tenho que tomar cuidado com o foguinho Então Vou precisar agir de forma rápida Tem que entrar aqui Pegar isso e vazar Vamos, vamos, vamos Não pode esperar Passei Infelizmente a gente não pegou a letra E Não sei se era alguma espécie de buff Ou sei lá Um bônus que a gente ia ganhar Mas agora enfrenta um boss Toma combo Olha isso Olha isso Eu Fui para algum lugar Ah, legal, cara Gostei, gostei Mostrou qualidade Embora seja uma programação simples E de certa forma até genérica O jogo tem seus pontos bem positivos Tá Now it's time to move to next stage Então ele é por fases Eu fiz uma estrela Eu poderia ter passado essa fase De forma muito melhor E aqui eu vou movimentando Até a próxima fase Galerinha É um jogo muito interessante Tá Me chamou bastante atenção E ele acabou cumprindo ali As expectativas É o que eu falei para vocês Ele é programado no RPG Maker Não sei se de fato é no RPG Maker Mas toda a estrutura aqui Me lembra muito RPG Maker E A ideia eu achei bem interessante A forma com que o jogo funciona Também me chamou bastante atenção É um jogo de qualidade Esse daqui é o Tales Casino Escape Espero que vocês tenham gostado O link está na descrição Dá um like nesse vídeo E comenta aí Um abraço Valeu Fui E eu vou capturar uns seres humanos aqui E eu vou capturar uns seres humanos aqui